Meu parceiro, Rani, Andega Real, Sítio Real, Diego Vila O celular tocando, é o ego me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, nascer seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a pena Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Vambora no balancinho Alô Jorge Luiz, o cara que vem do show Natanzinho, Riquinho Produções Marcel Cervejaria, Dois Irmãos Elite Music, Jaquinho de Pacatuba No balancinho Você não vai tocando, é o ego me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, nascer seu peixe é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Repertório novo Meu parceiro, o que é que é o game? Ela chegou na minha cama Com a gargante da hora Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se houve uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo repetir Bicho, tô entendendo nada A malvadora aceitou Ainda ficou Relaxa, ônona, bota, bota Botadinha, saliente Ônona, bota, bota, bota Botadinha, saliente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Que botada louca Que botada Relaxa, ônona, bota Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Botei de ladinho Eu botei lá Respeito dos guris, rapaz Tá sem sumir, né? O nome do cara é Sérgio Atalizações Debre CDs, fica a pau CDs O rei da atualização É minha divulgação Vambora! Ela chegou na minha cama Com a gargante bandidão Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se houve uma vez O que aconteceu Ela tá querendo ver Foi o vício Tô entendendo nada A malvadora Segura Ela ficou Relaxa, ônona, bota Bota, botadinha, saliente Chumou, ônona, bota Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Que botada louca Que botada Relaxa, ônona, bota Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Vambora! Joga no barocinho! Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou Ré, assidamada Fracuentemente Comparar seu ex comigo De repente Pegou gosto O balabra Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha o trabalho E você ficou Eu botei atrás e na frente Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Essa aqui é pra tocar Na paredinha da banana Paredinha com potes Celta criticado Paredinha grande Parceiro Berton Sou de Montalegre Paredinha farra de barão Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Pegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você passa mal feito Os gurita ao vivo Os gurita ao vivo Repertório Repertório Nossa habilidade Essa gravada vem Validade soltarável Ela vem Caldo de 4 Caldo de 4 De 4 É a bola Nesse rock Ela tem que 4 De 4 Ai, ai, ai Caldo de 4 De 4 É a bola Nesse rock Ela tem que 4 De 4 Ai, ai, ai E não tem que ter o centro Na produção Chiasco Na top Magno Cadu Mas não bota Grupo de mão No grupo Que mais Nessa região Vambora Ela vem Ela vem A curta Pua Mate Novinha Fica à vontade Vai sentando Na maldade Que eu já quero Sacanagem Redi de maracujá Com chifra Relaxar Capixana Tá sentada Capixana Que é bom Nada vai Mostra a habilidade Que essa garraba tem Mostra o talento Que é bola Ninguém Mostra a habilidade Que essa garraba tem Mostra o talento Caldo de 4 De 4 É a bola Nesse romba De 4 De 4 Ai Ai De 4 De 4 De 4 É a bola Nesse romba De 4 De 4 Ai Ai De 4 Ai Ai Pra que tentar negar, tá enxugando o gelo É o mesmo que sobrar, se entregar por inteiro Me desculpa essa voz outra, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração, de cabeça quentei Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando, pensando Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração, de cabeça quentei Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando, pensando Se eu fosse você Me desculpa essa voz rouca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa, vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração, de cabeça quentei Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando, pensando Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração, de cabeça quentei Mas eu não sou você, por isso eu passei essa noite chorando, pensando Se eu fosse você Se eu fosse você, eu descia do salto, olhava pro alvo que tá na sua frente E vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai assistir cadastro, olhava pro alvo que tá na sua frente Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me desejar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra te ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar E vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai assistir cadastro da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra te ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Se eu não achar que tá tão tarde Pra fazer essa ligação coragem Estou sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer amor na despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar E vai que amanhã eu apareça por lá Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Eu entendi que é fazer amor na despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar E vai que amanhã eu apareça por lá Vambora, repertório novo, Natan, senhorima! Que curiosa! E quer saber se o Natan tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua pergunta vai virar de coça pra eu Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende, de quem tá me perguntando Depende, depende Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, vambora Alô, meu parceiro, Sergipe Fest, Léo Cedês Vitor Music, da minha atualizações Vídeo musical, esse tem que respeitar, meu filho Os guris, pai Que curiosa E quer saber se o Natal tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cor só pra eu avaliar essa bunda Se quer saber se o Natal tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cor só pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Isso é Natalzinho Malvivo Repertório novo Alô, Arte M Divulgações Meu parceiro, Arte M Divulgações O nome do cara é Gordinha e Fone Vambora Vou bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar a braba Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cá Jogada Chama as amiguinha que gosta da cá Sequência de botadona na raba Nessa malvada Sequência de botadona na raba Ela só quer cidadão, cidadinha que é bolada Vai se pá, bora, para essas bombadas Ela só quer cidadão, cidadinha que é bolada Vai se pá, bora, para essas bombadas Ela só quer cidadão, cidadinha que é bolada Vai se pá, bora, para essas bombadas Ela só quer cidadão, cidadinha que é bolada Vai se pá, bora, para essas bombadas Ô bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra da chama Chama as amiguinha que gosta Sequência de volta a dona na rava nessa malvada Sequência de volta a dona na rava Ela só quer, só cada um cidadinho que é bolada Vai se pá, pá, pá Para essa zombada, ela só quer Cidadão, cidadinho que é bolada Vai se pá, pá, pá Para essa zombada, ela só quer Cidadão, cidadinho que é bolada Vai se pá, pá, pá Para essa zombada, ela só quer Só cada um cidadinho que é bolada Vai se pá, pá Para essa zombada, para essa zombada O nome do cara é Rodrigo Tapê O parceiro, o garoto, o consultor, o estourado A JR Proteção Veicular A proteção pro seu veículo Eu sou bem secado, eu sei Mas sou bem secado, curto Você não me ama, meu bem Mas pra te salquear eu fiz um Fiz um feicamor, fiz um feicamor Pra tu, pra te salquear O tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um feicamor, fiz um feicamor Fiz um feicamor, fiz um feicamor Pra tu, pra te salquear O tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um feicamor, fiz um feicamor Fiz um feicamor, pra tu, pra te salquear Fiz um feicamor, fiz um feicamor Fiz um feicamor, fiz um feicamor Pra tu, pra te salquear O tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um feicamor, fiz um feicamor Fiz um feicamor, pra tu, pra te salquear Paulo Góias é o nome do carro Tamo junto Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.